Esse é um corte do canal Paranormal Experience, canal Paranormal Experience. O título desse vídeo é Médico Quebra Tabu e fala sobre paranormalidade. No caso, o médico é o Sérgio Filipe. Sérgio Filipe irá falar a respeito da mediunidade e da glândula pineal. Sérgio Filipe, que é bastante conhecido por estudar esse tema. Tema esse que foi colocado pelo espírito André Luiz no livro Missionários da Luz. E o que é que isso significa? Significa que Sérgio Filipe, ao estudar a glândula pineal, ao investigar a glândula pineal e a sua relação com a mediunidade, ele já parte da ideia estabelecida pelo espírito André Luiz. Em outras palavras, se se considera o que diz o espírito, se se acredita no que o espírito disse, este talvez seja um caso de estudo com forte viés de confirmação. Uma vez que a palavra do espírito é admitida como verdade, então nós iremos fazer experiências, nós iremos desenvolver uma pesquisa apenas para confirmar a conclusão que nós já possuímos em razão da verdade revelada pelo espírito. E quando eu falo verdade revelada, eu não falo isso à toa, porque na prática é disso que se trata. Uma vez que o que o espírito disse não foi submetido a nenhum tipo de controle, muito menos ao controle proposto por Kardec. Então trata-se de uma revelação que foge do duplo caráter da revelação espírita, por assim dizer. Pelo que nós observamos nas palavras do Sérgio Filipe, não parece que ele partiu para esse estudo com a intenção de encontrar algo diferente daquilo que o espírito disse. Muito pelo contrário. Parece mesmo que a coisa é assim, a gente já sabe, e nós vamos estudar aqui para ver mais ou menos como é que a coisa se dá, partindo, claro aqui, do que parece ser uma perspectiva muito forte de um viés confirmatório. Vejamos o que ele vai colocar a partir da provocação aqui do guru, que é o apresentador do canal Paranormal Experience. Vamos lá. Então é muito interessante, você estava falando da Pneal, porque o que acontece? A gente entrevista aqui muitos médiums, muitas pessoas, e não necessariamente eles estão entendendo o que está acontecendo ali. Então é importante que você fale, você que é um grande estudioso nessa área, para a gente entender bem a fundo o que tem a mediunidade a ver com a Pneal. Você estava me mostrando imagens de cristais, coisas muito, muito interessantes, que você foi buscar ali, que eu achei muito legal. O que você pode falar sobre isso? Então, eu estava dizendo para você que a Pneal, por captar campo magnético, porque ele é um órgão sensorial de campo. Então, depois a gente mostra aquelas imagens de campo que a gente fez. É através do campo que você detecta. A Pneal é sensível. Os olhos captam a luz e transformam em imagem. Os ouvidos captam o som, transformam em neuroquímica. Então, a Pneal capta campo magnético e transforma em neuroquímica. E o campo magnético é capaz de transportar informação emocional e de conteúdo. Então, por exemplo, eu estou aqui com você, existe uma linguagem que é da nossa comunicação verbal de conteúdo, mas existe uma metalinguagem que é a impressão magnética que a gente sente um do outro. Ou como você está olhando ali, o fluxo do público no chat, etc. Você tem o que está escrito, mas tem algo a mais que você percebe, que é a vibração das pessoas. Olha que legal. Que vem pelo campo. E você percebe essa vibração. Além do que está escrito, do que a mensagem, do que a pessoa. Isso é uma metalinguagem. Isso vem por campo magnético e não tem distância. Você pode captar de uma pessoa longe, de um grupo, de uma comunidade, de uma percepção. Você faz um programa de rádio ao vivo. Eu fiz mais de 30 anos o programa de rádio. Legal. Você percebe o público. E você se inspira de forma diferente se o programa for gravado. Como que percebe? É campo. Você percebe pelo campo. O meu cachorro, ele fica na porta me esperando minutos antes de eu chegar. Já. O seu cachorro deve acontecer isso. Os animais fazem isso. Porque eles percebem o campo. Por onde percebe? A pineal. A gente observa que até aqui parece haver uma grande confusão da forma como uma coisa está sendo colocada. Parece mesmo que há uma confusão aqui em relação a campo magnético. falando do campo eletromagnético e magnetismo humano, magnetismo animal. Parece que a coisa está bem confusa nesse sentido, tendo em vista os exemplos que se colocam em relação à percepção do outro indivíduo, etc. Vejamos o que vai ser dito daqui em diante. E transforma em estímulo neuroquímico. Se você capta alguma coisa, a pineal capta e aquilo vai para a área visual, você vê como uma imagem. É uma clare vidência. Se a pineal capta e vai para a área auditiva, clare audiência. Se a pineal capta e vai para uma zona motora, você tem mioclonias. Se a pineal capta e vai para o lobo frontal, é uma ideia. Ou um pensamento intrusivo. Entendeu? Então, se vai lá para o cerebelo, a pessoa tem perda de equilíbrio. Então, a pineal capta esse jogo de percepção dessa psicosfera. E transfere para o cérebro, transformando em sensações e percepções, dependendo da área cerebral que aquilo se direciona. Se você vai para o sistema límbico, a pessoa chora e não sabe por quê. Ou tem uma tristeza e não sabe vindo aonde. Então, o fenômeno de captação sensorial mediúnico, que são os estados de transe, eles vêm, normalmente, pela emissão alfa do cérebro. Essa emissão assume um protagonismo a cada hora e meia. Então, a cada 30 minutos, a cada 90 minutos, uma pessoa fica meio brisando. Ela está meio em alfa. Sim. Então, tem pessoa que tem muita sensibilidade nesse aspecto. A pessoa meio que sai fora do corpo. Sim. E aí ela pode ter uma captação. Aquela captação, ela nem sempre é traduzida de forma paranormal. Mas ela pode ser traduzida na forma de sintoma. É uma tristeza e não sabe vindo aonde. Uma ansiedade, um medo e não sabe o quê. É uma reação autonômica no organismo. É uma série de coisas. E a medicina já identificou isso e colocou no Código Internacional de Doenças. Existe a classificação estados de transe e possessão. É o item F44.3. Então, a pessoa que está com uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, ela pode ter uma comorbidade, que são os estados de transe e possessões. São fenômenos espirituais reconhecidos pela psiquiatria. Que vão ser interpretados de acordo com a cultura do paciente, com as crenças do paciente. Mas que é importante a gente pesquisar também. E é um elemento, é uma comorbidade associada. Então, nem sempre o fenômeno mediúnico vem como um fenômeno paranormal psicográfico, psicofônico. Ele pode vir como uma epilepsia atípica, como um transtorno bipolar que não se consegue aquele tratamento, aquela ansiedade, você não acerta com os remédios, não acerta com a vida inteira, não acerta. E pode ter esse componente, essa comorbidade do F44.3, do CID-10. São os estados de transe. Que hoje são pesquisados. O DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria são os transtornos dissociativos de identidade, padrão critério A. Onde existe essa coisa do espiritual. É citado pela American Psychiatric Association. Então, eles levam isso em consideração. Levam, embora, é um território que está dentro do universo sociocultural. Ou seja, precisa ser melhor entendido do ponto de vista de identidade psicofísica, vamos dizer. Então, por exemplo, eu posso dizer, não, aquela pessoa foi possuída por uma entidade espiritual, o espírito de fulano de tal. Sim. O outro pode dizer, foi uma personalidade intrusiva. É um jeito psicológico de falar. Que pode ser interpretado como sendo uma energia, ou pode ser interpretado como algo que se conhece, mas que funciona como uma personalidade intrusiva. Está nesse campo. É. De interpretações de acordo com o aspecto sociocultural. Então, a Pneal é exatamente para isso. Para você sentir. É um campo, uma espécie de campo magnético, né? A Pneal é um sensor, é um roteador de Wi-Fi. Roteador. Você vai, que se capta o sinal. Capta o sinal. E aí você vai captar o que você focaliza dentro de você. Uhum. Se você focaliza a sua pior parte, você se liga ao campo que adere a essa sintonia. Sim. E aí perde o controle. Uhum. Como uma pessoa dizia assim. Começa a dizer, ah, não vale a pena. Ah, não vale a pena viver. Aí, sabe, começa a vir uma voz assim. Você não vale nada. Sim, coisas ruins. Aí começa a vir uma voz. Uhum. Não, por que você não pula? Não, por que você não faz isso? Porque aí vem a ideia suicídica. Isso. Entendeu? E a pessoa não percebeu que aquilo não é ela. É uma voz. É uma energia intrusiva. Que não é dela. Não é dela. Mas ela entrou em sintonia. Aí lascou. Entendeu? E aí ela precisa perceber, opa, não pertenço a isso. Sabe, porque às vezes a gente enfrenta um problema grande. Um problema grande é como assim um vento forte que levanta o avião. Sim. Mas às vezes a gente adere, a gente vai na onda de uma voz pequena que diz que não vale nada e que não tem jeito. E vai na linha da nossa tendência. E a gente sucumbe a uma voz dessa. Entendeu? Então precisa ficar alerta que às vezes aquilo não é você. Mas é um efeito superlativo provocado porque você entrou naquela sintonia. Se você mudar a sintonia com auxílio, com ajuda, a pessoa deve buscar ajuda, ajuda médica, psicológica, se for o caso religiosa, familiar. Então a pessoa mudando a sintonia, ela já adere a outro campo. Ela fala, opa, saí daquilo ali. Então essa mesma sensibilidade pode ser usada para boas ideias, para enxergar seus propósitos, para enxergar sua melhor parte. Então a pineal é um sensor. O canal que esse sensor liga depende do que você focaliza em você. É bem interessante. Que é o que está acontecendo agora. Tem muita gente, você está falando de um assunto que para muitas pessoas, você da USP, Harvard, etc. Aí todo mundo, aí foco, focaliza a minha cara. Aí tem um monte de gente assistindo. O guru está boiando, não está entendendo nada do que está sendo falado. Se o meu campo da minha pineal entrar no jogo deles, baixa o meu nível. Então como eu estou aqui com você e sei que você é uma pessoa fantástica, bacana, foi comigo lá no... Com todo respeito ao Sérgio Felipe. Mas para dizer essas coisas, a formação acadêmica é absolutamente irrelevante. Com todo respeito à sua pessoa que não está em debate aqui. Mas qualquer espírita que tenha lido Missionários da Luz, que entenda lá a proposta de espiritismo que o André Luiz formula, convenhamos, é capaz de dizer essas coisas com tranquilidade. Com todo respeito, a pessoa do Sérgio Felipe, a formação acadêmica, ela não é necessária de forma alguma para se dizer tudo o que ele disse até aqui. Ah, mas por que a glândula pineal, etc.? Bom, aí teria-se aqui que entrar no mérito específico do resultado das experiências, a fim de observar certas particularidades. Mas como eu coloquei na abertura, parece que tudo o que se encontra, na verdade, só vem confirmar a crença que se tem naquilo que o espírito já havia dito. Então, tudo o que se observe de mudanças, de reações nessa glândula, a partir dessa ou aquela condição. Bom, está vendo? Ah, bem que disse André Luiz. Então, nós temos uma confirmação. É um tanto quanto complicado se pensar a ciência nesses termos. Mas tudo bem, vamos lá. No boteco, a gente tomou um pingado e tal, o doutor Sérgio Fantástico, humildade, além de grande sabedoria, eu fico focado no seu campo. Porque se eu entrar no campo do chat, aí eu vou baixar o meu nível. Mas sabe o que é o caríssimo guru do Himalaya? As pessoas, elas estão muito saturadas de razão. Sempre. Na internet, então, tem especialista em tudo hoje em dia. A gente precisa, às vezes, quebrar um pouco isso. Veja, você é uma pessoa que abre o campo do sentimento. Entendeu? Esse campo do sentimento, então, quando você fala, eu sou o guru do Himalaya e tal, você faz as pessoas sorrirem. É claro. Então, o que acontece? As pessoas acham engraçado, acham, não é? Sim, a ideia é essa. Gosta de brincar, gosta. E isso faz com que crie-se um clima bom. Entendeu? Então, o que acontece? Você usou um termo muito importante. Você usou o termo sabedoria. Porque quando você fala sabedoria, a palavra saber vem de sabor. É uma experiência. É experimentar. É diferente de conhecimento. O conhecimento, ele é somente mental. Sim. Ele não passa pela experiência. De você experimentar. Então, você usou muito bem o termo sabedoria no começo do programa. Que tem uma ligação com o paranormal experience, que é uma experiência. Sim. E essa sabedoria, essa experiência, são vivências intransferíveis. Vivência. Vivência. São vivências intransferíveis. Só você pode saber o sabor da laranja se você experimentar. O outro não vai sentir a laranja que você experimentou. Exatamente. Só se ele chupa a laranja também. Sim. Então, essas experiências, elas não são passíveis de abordagem científica. Porque elas só são passíveis da vivência individual de cada um. Exatamente. Então, você... Só você pode saber o sabor da laranja se você experimentar. O outro não vai sentir a laranja que você experimentou. Exatamente. Só se ele chupa a laranja também. Sim. Então, essas experiências, elas não são passíveis de abordagem científica. Porque elas só são passíveis da vivência individual de cada um. Exatamente. Então, você traz esse campo da experiência. Você falou do viver, do viver bem. Você está trazendo uma outra epistemologia. Um outro jeito de acesso ao saber. Que é a partir da experiência. Porque você tem uma... Nós conversamos ali no boteco. Você tem a experiência da sua vivência espiritual. Nenhum trabalho científico de Harvard nem de USP vai conseguir superar a sua experiência. Claro. Só você. Se disser assim, que lá na Harvard descobriram espírito, se você não se descobriu a si mesmo, não vale de nada. Exatamente. Agora, se você se descobriu a si mesmo pela sua experiência, dane-se a Harvard, dane-se a USP. Você já se descobriu. É verdade. Então, eu acho que são modelos diferentes. A grandeza de uma pessoa não está porque ela está na USP ou na Harvard. Claro. Está exatamente pela experiência que ela tem. É. Bom, está aí. Lândula pineal que faz parte da crença espírita. A crença espírita, a partir do que estabelece André Luiz, ele coloca isso dentro dos elementos de crença do movimento espírita brasileiro. E a gente encontra aí os entusiastas dessa crença, por assim dizer. Então, eram esses meus comentários aqui a partir das afirmações do Sérgio Felipe, que, como nós colocamos desde a abertura do vídeo, fala coisas todas no sentido de reforçar a crença que se tem em torno do que se pensa em torno dessa glândula pineal, como sendo uma glândula psíquica, enfim, algo bastante controverso, algo que merecia sim ter sido submetido a um controle, ou seja, o espírito poderia ter sido questionado, sem dúvida, as afirmações do espírito que são repetidas, a partir de outros termos que se colocam, ah, isso, aquilo, mas, no final das contas, o que a gente viu aqui e o que a gente vê falar a respeito dessa glândula são outras maneiras de dizer as mesmas coisas que o espírito André Luiz já disse. Ah, mas é pesquisador, estuda. No final, diz as mesmas coisas que o espírito André Luiz disse. E aí, valia a pena ter perguntado ao espírito algumas coisas em cima das afirmações que fez. Isto seria algo da alçada do kardecismo, e como nós estamos vendo, o kardecismo foi colocado de lado, então, se busca uma abordagem científica, na verdade, para validar uma revelação religiosa. Era isso que eu tinha para colocar em cima desse vídeo, desse corte do canal Paranormal Experience. É isso. Deixe aqui embaixo seu comentário a respeito da glândula pineal, e não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! E aí